Boa noite, senhores e senhoras, pais, mães, responsáveis, educadores e educadoras da escola, ex-alunos, ex-alunas, amigos, amigas do Colégio Santa Cruz, e alguns alunos que nós estamos aguardando ainda, eu sei que vêm alguns alunos dos cursos noturnos, é um prazer recebê-los, recebê-las hoje aqui para um tema tão importante. Eu estava recebendo convidados e um convidado chegou e falou assim, é, o Colégio fazendo temas como esse, eu falei assim, como esse, o quê? Temas polêmicos? Ele falou assim, não, temas necessários. Então, acho que isso mostra um pouquinho a importância do evento como hoje, em que nós fazemos um debate sobre o que fazer quando a mentira e a verdade não importam mais. O título é um pouco provocativo, mas a gente quer entender quais riscos nós corremos num debate eleitoral, em que a gente tem inteligência artificial, fake news, e mídia controlada ou não controlada, e qual a importância da gente fazer o controle da mídia. No nosso debate, nós temos dois ilustres palestrantes, que são meio da casa, o Eugênio é nosso conselheiro, e o Francisco é nosso ex-aluno, mas eu vou deixar a apresentação formal deles para os nossos mediadores. Quem vai fazer a mediação são dois professores da casa, professor Marco Cabral, doutor em História pela USP, especialista em História do Brasil, autor de livros, é professor da pós-graduação da FAAP, professor de História e Sociologia no Ensino Médio do Santa Cruz. O professor Eduardo Chamas é mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, professor de História do Ensino Fundamental II, e consultor pedagógico em Ciências Humanas para o nosso time de educação do Ensino Fundamental. As perguntas podem ser encaminhadas pelo QR Code, vai aparecer, Raul? Que deve aparecer na tela, e os nossos mediadores vão controlar essas perguntas aqui e encaminhar os nossos palestrantes. Então, desejo um ótimo debate, passo a palavra para o Marco e para o Edu Chamas, que vão apresentar os nossos convidados. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma honra estar aqui ao lado desses dois nobres debatedores. É um privilégio poder ouvi-los, dialogar com vocês sobre um tema tão importante. Agradecer a presença de todos e ao convite da escola para mediar o debate. Eu vou ler rapidamente o texto do convite, a partir do tema que o Fábio acabou de comentar. No ano de 2024, mais de 2,6 bilhões de pessoas serão chamadas a votar em diversos países, como Índia, Estados Unidos, Israel e Brasil. A difusão de boatos e calúnias pelas redes sociais pode arruinar o debate público. Como enfrentar a desinformação impulsionada pela inteligência artificial? Há saídas? E se as inverdades triunfarem? Quais são os caminhos para fortalecermos a democracia? E, para fazer esse debate hoje conosco, temos aqui o Eugênio Butti, que é superintendente de comunicação social da USP e professor titular da Escola de Comunicação e Artes, a ECA. É membro do Conselho Administrativo do Colégio Santa Cruz, do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog e do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, entre outros. É autor de vários livros e articulista do jornal O Estado de São Paulo. Bom, o nosso outro convidado é o Francisco Cruz, é diretor executivo e cofundador do Internet Lab, é advogado, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor no Programa de Pós-Graduação em Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas e membro do Comitê Diretivo do Movimento Global pela Democracia. Fundou e coordenou o Núcleo de Direito em Internet e Sociedade da Universidade de São Paulo e também é autor de diversas obras. Não posso deixar de dizer que foi aluno de vários de nós aqui. É uma honra, um prazer recebê-lo. Bom, eu deixo com vocês agora. Eu não sei qual dos dois gostaria de começar. Pronto. O Chico... Eu começo. Pronto. Bom, gente, boa noite. Nem preciso dizer, mas vou dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Esse é um assunto que nos aflige. e também essa é uma escola que a gente adora. E eu acho que essa é uma ocasião muito própria para a gente conversar sobre isso. Eu não uso o termo conversar de forma demagógica. A minha expectativa é que realmente existe aqui a possibilidade de a gente tentar responder ou organizar perguntas. O que eu quero dizer é que não está claro se a civilização poderá se preservar ou se os indicadores da democracia seguirão em declínio, como estão em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Há vários institutos que se dedicam ao estudo da qualidade da democracia, como o VDEM, Intelligence Unit, da revista Economist, que faz alguns levantamentos, Freedom House, são vários. e esses todos apontam um declínio consistente dos indicadores da democracia. E, evidentemente, a desinformação está relacionada com isso. Nessa minha fala de abertura, que vai ser muito breve, que eu queria apenas assinalar essa relação. Não é o caso de resolvê-la ou de equacioná-la, mas é possível assinalar essa relação. A democracia supõe o público capaz de julgar. É uma ideia elementar, mas uma ideia elementar que foi posta de pé no iluminismo. Antes, nós podíamos falar de maiorias. A deliberação por maiorias é velha conhecida da história, mas a democracia que observa a vontade da maioria temperada pelo respeito aos direitos da minoria e às garantias individuais é uma ideia muito nova. Não é apenas a vontade da maioria. É uma ideia muito nova. E, para que ela pare de pé, mesmo o liberalismo, para que pare de pé, é necessário que exista um público capaz de julgar, que seja formado por cidadãos que pensam por si, mas articulam no pensamento termos de debate, de entendimento, de discordância, de dissidência com os seus pares, com os seus iguais. E, nesse processo, se faz, eu diria, o fluxo decisório de uma sociedade democrática. A política, aqui eu me lembro de Hannah Arendt, da filósofa, e não apenas dela, mas ela diz que a política tem a ver com o diálogo racional sobre fatos objetivos ou, como ela dizia, sobre a verdade dos fatos, sobre a verdade factual. E, na democracia, aqui eu me lembro do meu professor, Renato Janine Ribeiro, a política tende a ser democrática ou não é política. Claro que a gente poderia falar de política em Maquiavel e até em Aristóteles, mas a política, no nosso tempo, ou é democrática ou ela não é política. É uma outra coisa. Mas o que nos assombra hoje é a possibilidade de a política se degradar em fanatismo. No fanatismo, não aparece o fluxo decisório democrático, o pensamento racional e a observância de um regime em que prevaleça a verdade factual. Se a verdade factual deixa de ser considerada, deixa de ser observada, aquilo que move a decisão do sujeito e dos coletivos é uma outra coisa. Por exemplo, preconceito, por exemplo, ódio, repulsa, pulsional, que já está na palavra repulsa, a uma alteridade qualquer, a dificuldade intransponível de tolerância ou de aceitar uma presença que não seja a repetição, a reiteração dos meus valores ou daquilo que eu tomo como valores, isso vira fanatismo, deixa de ser política. E aí, enfim, a civilização sai muito arranhada e a ordem democrática não sobrevive. Pois bem, o Fórum Econômico Mundial, agora, no início do ano, ao elencar os riscos desses próximos dois anos, depois uma outra lista, os riscos dos próximos cinco anos, aponta a desinformação, especialmente agora, porque esse é um ano eleitoral, como foi dito na apresentação dessa pauta, e a desinformação pode ser impulsionada por apetrechos tecnológicos, por ferramentas digitais e por inteligência artificial. Isso pode acelerar, como já se observou, essa mutação da política em fanatismo. Não é, para mim, algo irreversível, mas é algo muito ameaçador, muito desafiador. E aí, enfim, eu vou parando por aqui, mas esse é um pouco o quadro em que nós discutimos o que estamos discutindo. Se uma maledicência qualquer vai prevalecer, se a imagem de crianças na parada gay, por exemplo, vai sensibilizar as multidões num discurso moralista ou num discurso dos princípios ou num discurso dos valores morais ou do comportamento, e isso vai preponderar em relação a problemas objetivos, essa captura do discurso e da agenda política por fundamentalismos. É nesse quadro que nós estamos discutindo essas coisas. Nós já vimos estragos terríveis. E veja bem, a extrema direita usa desinformação, a esquerda usa também, mas o que nós vamos percebendo é que, por alguns motivos, alguns conhecidos, o discurso das fake news funciona melhor para públicos de direita. Desde que uns garotos da Macedônia começaram a fabricar fake news para as eleições dos Estados Unidos de 2016, eles percebiam, eles faziam coisas para ajudar Hillary Clinton e faziam coisas para ajudar Donald Trump. eles queriam ganhar dinheiro com o fluxo das redes. O que eles faziam para Donald Trump rendia muito mais. E hoje já se sabe um pouco por quê. Um pouco. Então, essa coisa toda, a desinformação que nos assusta, que precisa nos colocar de prontidão, ela está dentro desse quadro, que é o quadro de ameaça à ordem democrática, ao que se chama de Estado Democrático de Direito, e uma ameaça aos fundamentos da civilização. Para terminar, nós precisamos lembrar que hoje a ignorância não é aquilo que a gente imaginava dela até então. A ignorância não é um vazio, não é um descampado, não é como a ingenuidade da criança, que não sabe das coisas porque não tem experiência da vida, não tem aprendizado. A ignorância, nesse tempo, de propaganda com essas tecnologias é uma massa fabricada e uma massa que ocupa espaço e que veda, blinda, impede que uma informação entre lá. Com isso, eu passo a palavra para o Chico, mas nós estamos enfrentando uma desinformação que não pode ser combatida simplesmente com informação. não adianta a gente chegar com informação, ela não entra, tem algo de mais complexo aí. E é isso que os países estão tentando regular, os caminhos são muitos, o Chico é um grande estudioso disso, como que nós vamos estabelecer procedimentos, protocolos, alguma forma de tipificar e tornar essa figura passível de alguma punição, são desafios. Não vou falar disso, mas o quadro geral é esse, é um momento muito particular da história política da nossa era e um momento muito desafiador. Oi. Que eu tenha ficado depois para falar não significa que eu vou resolver nenhum dos problemas que o Eugênio falou, muito pelo contrário. e eu acho que eu parto do pressuposto, parto do quadro que ele pintou para nós. E eu acho que para começar eu queria contar para vocês um pouquinho da minha vida profissional dos últimos dez anos, mas uma história rápida. Há dez anos eu comecei o trabalho que eu estou fazendo até hoje. que é um centro de pesquisa chamado Internet Lab. É um centro de pesquisa que olha para a regulação de internet, regulação de redes sociais, regulação de aplicativos. Há dez anos atrás, quando a gente fundou o Internet Lab, quando eu falava o que eu estava fazendo, tirando as pessoas que achavam que eu estava fundando uma lan house ou alguma coisa do tipo, as pessoas falavam assim, nossa, que legal, nossa, internet, que bacana. E acho que isso demonstra que esse assunto tinha um certo charme, disruptivo até. Você lembra quando chegaram os primeiros aplicativos, o Uber chegou no Brasil, aquela coisa, nossa, o que será que é isso? Tem um mistério por trás da... Hoje, quando eu falo que eu estudo regulação de redes sociais, as pessoas chegam e falam assim, nossa, está difícil, está complicado. a falência da civilização, coisas do tipo. E eu acho que essa história demonstra como esse tema, ele rapidamente se tornou um tema extremamente sombrio e como as pessoas têm feito uma conexão muito clara entre uma série de problemas e a emergência e o uso dessas tecnologias. Quando eu digo conexão, quer dizer que eu não estou colocando causa e consequência em todos os problemas, porque cada problema que a gente vai discutir aqui, talvez tenha causas e consequências diferentes e talvez a tecnologia tenha colaborado para esse problema de formas diferentes. Primeira coisa, então, para falar desses problemas que eu gostaria de compartilhar com vocês é que eu acho que não faz mais sentido falar problemas na internet ou no mundo digital em contraposição a um mundo que não é digital. isso aí não tem mais offline e online. Eu acho que, para uma sociedade que uma pessoa pode passar 40, 50 horas por semana no telefone celular, dizer que ela tem uma vida que não está conectada a isso, pensando que ela também dorme, ela não fica acordada o tempo inteiro, demonstra que, enfim, os problemas são problemas ponto. Os online não vão embora quando você abaixa o celular. Isso acho que está claro para todo mundo. E aí os problemas são múltiplos. E eu vou elencar alguns deles aqui para discutir como essa discussão de só boa informação não é suficiente. Eu vou elencar eles aqui para a gente ter em mente que também uma regulação não é suficiente, porque o cardápio de problemas é tão grande que eu acho que a gente precisa de um verdadeiro cardápio daqueles restaurantes que a gente vai e tem aquele monte de pratos que você pode pedir, cada um com uma combinação diferente. Então, a gente tem... Essas empresas são enormes, empresas de tecnologia, de redes sociais, mas não só, cada uma com um produto diferente. se tem desde de buscadores, passando por redes sociais, passando por aplicativos de mensagem, cada um deles traz algum tipo de questão a ser discutida. Agora, a gente tem empresas que oferecem um robô, uma máquina que fala com você e tenta resolver os seus problemas e te ajudar, às vezes te ajudar a escrever um texto, às vezes te ajudar a escrever um e-mail em inglês, às vezes te ajudar a estudar, muitas vezes, quando você está querendo... Sei lá, eu quero saber coisa XY, como é que funcionaria uma questão de prova, e aí o robô vai lá e te fala, então o robô pode fazer um monte de coisa para você e também é um outro produto. Cada uma dessas empresas é diferente e cada uma dessas empresas tem jeito de ganhar dinheiro diferente, então o calo delas vai ser em lugares diferentes também na hora que você for regular. Então é um poder de mercado enorme, lembrando que das dez mais valiosas do mundo, pelo menos metade são empresas de tecnologia. A segunda coisa é, será que elas polarizam? Será que, de fato, as redes sociais, elas... dão, vamos dizer assim, recomendam mais conteúdo extremo quando a pessoa sinaliza que ela está querendo ir por algum caminho? Do tipo, será que quando eu vejo um vídeo de hambúrguer, será que eles vão... Será que as redes sociais vão perceber que eu gosto de hambúrguer, vão começar a me mandar um monte de vídeos de hambúrguer no final da semana, eu vou ter visto trocentos vídeos de hambúrguer, eu vou querer comer muito hambúrguer? Acho que sim, acho que tem essa questão, e, por outro lado, tem a outra questão que vem junto com essa, que é, as redes sociais não são só o lugar de te recomendar o que você gosta, mas também são o lugar onde você encontra aquilo que você não conhece fora do contexto. Então, toda a discussão, por exemplo, de uma foto tirada de uma criança numa situação que vai ser usada de forma moralista, como o Eugênio está falando, é um pouco parte disso também, porque aquela foto pode ser tirada do contexto e veiculada, instrumentalizada do ponto de vista de desinformação para alguém que não sabe o contexto inicial. Então, é a coisa da bolha, mas também é o que vem de fora da bolha e que a gente não entende porque a gente está na nossa bolha. Então, polarização. Além disso, vício em tecnologia. Isso é um assunto cada vez mais falado por aí, as pessoas, será que determinadas as aplicações causam algum tipo de dependência nas pessoas? E, para além disso, qual é a relação disso com o uso de tecnologias por crianças? E ainda, dois pontos que eu acho que são os pontos bem debatidos ultimamente no cenário nacional, que é a moderação de conteúdo. O que é moderação de conteúdo? Essas empresas que veiculam conteúdo, que veiculam o nosso conteúdo, o conteúdo que a gente posta ou que a Folha de São Paulo posta, ou que, enfim, qualquer pessoa pode postar, o Instagram, o Facebook e tal, tem políticas de uso. Será que essas políticas são adequadas? E aí a gente não está falando necessariamente do Estado dizendo que pode ou não ser veiculado, a gente está falando das regras das próprias empresas. As próprias empresas têm regras de nudez, por exemplo. Isso, entre outras coisas. E elas condicionam não só aquilo que é veiculado, mas também aquilo que é mais veiculado, no sentido de ser mais recomendado. Moderação de conteúdo são essas regras, como é que você produz e aplica essas regras das próprias empresas. Se ela é mal feita, certamente muito mais conteúdo nocivo, violento, vai ser mostrado para as pessoas. Então, um exemplo, como é que uma remoderação de conteúdo pode ser mal feita? Essas redes sociais, elas não dependem apenas de denúncia para remover um conteúdo, por exemplo, que incentive o suicídio. Elas não podem depender só de denúncia, porque senão pode demorar muito para aquele conteúdo sair do ar e aquele conteúdo precisa sair do ar. Então, elas treinam o robô para ir atrás de conteúdo que nem esse, para localizar frases, para localizar padrões de um vídeo. Esse robô precisa entender português. Se ele entender português pior que inglês, ele vai conseguir achar pior, vai ser uma performance pior para achar os conteúdos que ele precisa achar. E aí, vocês podem imaginar que existe muito mais incentivo de você treinar esse robô para o inglês do que para o português, porque o mercado americano é muito mais valioso do que o mercado brasileiro. Você vai investir mais nesse tipo de ferramenta de segurança, porque, eventualmente, a pressão daquele mercado vai ser muito maior. Isso acontece na prática. Enfim, esse é um dos grandes problemas que a gente está discutindo. A qualidade, a efetividade dessa moderação. E, para terminar, além de tudo, por cima, a cereja do bolo, é que a emergência dessas empresas tornou uma atividade fundamental para a democracia, que é o jornalismo de interesse público, não estou falando aqui de jornalismo de fofoca, estou falando de jornalismo de interesse público, jornalismo que noticia a corrupção, que noticia as queimadas na Amazônia, que noticia, enfim, questões relevantes que as pessoas precisam saber para tomar decisão. Essas empresas chegaram, eu não estou falando aqui que elas roubaram o dinheiro do jornalismo, eu acho que a questão econômica é muito mais complexa do que essa, mas, na prática, o que aconteceu é que o jornalismo entrou em uma crise que não conseguiu mais sair. E aí, enfim, o que se faz em relação a isso? O que sociedades democráticas fazem em relação a isso? Ou seja, são muitos problemas ao mesmo tempo. E eu considero que regular é uma tarefa geracional, nós temos que regular essas empresas. E eu acho que parte da solução, de fato, passa por regular. Agora, com tantos problemas assim, o cardápio regulatório vai ser longo e a gente vai ter que escolher por onde a gente vai começar a regular. E como vai ser cada uma dessas regulações? O poder de mercado você regula como? Moderação de conteúdo, para ela ser bem feita, você faz como? Para o jornalismo, como é que você ajuda? Tem vários arranjos possíveis, a gente pode entrar nesses arranjos, mas eu considero que, pelo menos nesse ponto de vista de circulação de conteúdo de desinformação ou conteúdo nocivo, pelo menos uma coisa, eu acho que vale dizer, talvez a desinformação seja o que mais nos preocupa aqui, em um ano, em tantas eleições, que é regular achando que a gente vai resolver esse tipo de problema no varejo de remoção de conteúdo um a um, que quando eu digo varejo de remoção de conteúdo um a um é o seguinte, quando o problema passa a ser, para nós, aquele conteúdo lá que deveria cair, aquela mentira não caiu, então a empresa está fazendo o trabalho errado, a lei tem que obrigar aquele conteúdo a cair, a gente vai perder a noção da escala, a regulação precisa ter noção da escala, ou seja, não importa se aquele conteúdo ficou, se a grande maioria caiu, como é que você sabe que a grande maioria caiu, como é que você sabe que o trabalho foi bem feito, não é vendo um por um, é tendo algum nível de regulação que permita, por exemplo, olhar para o ambiente informacional quase como a gente olha para o meio ambiente, então a lógica não é me passar a lista de tudo que você removeu, de toda a desinformação que você removeu, isso aí vai funcionar pouco, o que tem se discutido que pode funcionar melhor é, me fala tudo o que você está fazendo para limpar, vamos dizer assim, o ambiente informacional, você tem boas políticas, você gasta dinheiro treinando os robozinhos em português, do jeito que você tem que treinar, essas políticas cobrem todos os casos, qual é a performance desse robozinho, ela é melhor ou pior para esse tipo de política em comparação àquele, botar um engenheiro para saber se esse robozinho funciona bem ou mal, isso é quase como discutir aquela regulação ambiental que não vai debater se você, enfim, simplesmente pode ou não instalar uma fábrica em algum lugar, mas você vai debater qual é o filtro da chaminé da fábrica, não é nem um pouco simples, mas a gente tem que fazer, e aí, só para falar de IA, inteligência artificial, queria falar algumas questões sobre isso só antes de a gente ir para o debate, a primeira coisa é, nesse caso, inteligência artificial não é uma mudança só no ambiente informacional, como foram as redes sociais, ou vamos dizer assim, mais focada no ambiente informacional, no ambiente do consumo e produção de informação, IA vai mudar a vida de todo mundo, em todos os aspectos, todo mundo acha que tem um pouco de noção disso, tem muito trabalho que vai ser substituído por máquina, tem alguns trabalhos, não digo muitos, mas que vão ser criados para operar esses robôs, mas do ponto de vista da desinformação, eu queria só trazer um esqueminha, acho que para vocês, para a gente conseguir pensar junto como debater a IA sobre desinformação. De um lado, tem a responsabilidade e o comprometimento que a gente tem que cobrar das empresas que oferecem ferramentas de inteligência artificial que permitem gerar conteúdo, tipo o ChatGPT, tipo o Gemini, que é o do Google, ou as ferramentas de geração de imagem ou geração de vídeo. Para esse pessoal, o debate é um, o debate é, o robô vai responder tudo o que for perguntado? Ele vai criar tudo o que você quiser ou alguns conteúdos ele não vai poder criar? Quando que vai ter uma ferramenta de denúncia para perceber que tem alguém querendo usar o robô de uma forma problemática? Quando você está perguntando para o robô um fato recente que aconteceu ontem, como é que o robô vai te responder? Ele vai estar treinado, por exemplo, em jornalismo? Aí você vai ter que remunerar o jornalista também. Então tem esse debate com as empresas de inteligência artificial. E isso cuida da produção do conteúdo. Agora, não adianta nada você produzir caixas e caixas de um folheto e deixar na sua casa. Você precisa distribuir. E, vamos dizer, o outro lado do esqueminha que eu queria apresentar para vocês é a discussão sobre quem vai distribuir esse conteúdo. Esse conteúdo vai ser distribuído na rede social. Então a gente vai ter que conversar com as empresas de rede social. Algumas vezes são as mesmas empresas, algumas vezes não são. Para perguntar, bom, você tem política de, por exemplo, rotular aquilo que é produzido por inteligência artificial? Você tem um outro robozinho que consegue detectar aquilo que é produzido por uma inteligência artificial? em que situações você vai derrubar um conteúdo produzido por inteligência artificial? Porque às vezes pode ser um conteúdo de sátira, às vezes pode ser um conteúdo de desinformação. Como é que você vai fazer essa diferenciação? Então você vai discutir com elas a distribuição. E as duas coisas são importantes. Numa eleição, por exemplo, eu sempre defendo que tem que discutir os dois lados. Lembrando que existem mudanças mais profundas que a inteligência artificial vai trazer do ponto de vista da conversa pública do que só que vai ter muito mais desinformação. A inteligência artificial mexe com coisas difíceis de mexer e que são fundacionais para o jeito que a gente entende democracia. Por exemplo, a autoria. Um texto produzido pelo chat GPT, ele é de autoria de quem? Do chat GPT? Da empresa? Do chat GPT? De quem perguntou aquilo para o chat GPT? O que o chat GPT usou para fazer aquilo? Usou a obra de alguém? Mas como é que você pode falar que é a obra de alguém se são bilhões e bilhões de documentos diferentes? Então, esse conceito fica em xeque. Então, eu diria que, do ponto de vista da conversa, não é só produção e disseminação do que pode ser negativo, eu diria que essa é a barreira mais imediata que a gente vai ver. Mas essas ferramentas vão trazer outros dilemas para nós. fico à disposição para a gente conversar sobre o ciclo eleitoral desse ano e também sobre as várias propostas de regulação. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo na escola, eu sou fã, é incondicional e sempre que a escola chamar, vou estar aqui para discutir com vocês e acho superimportante a gente poder estar discutindo isso hoje. Valeu. Bom, a gente vai começar fazendo algumas perguntas aqui, lembrando que a gente pode receber perguntas do público e também talvez a gente possa circular o microfone. Eu só consigo ouvir vocês assim como historiador que sou e eu acho que a gente está passando por um momento de transição, a gente está passando por uma fase importante. O Eugênio recupera o iluminismo que é esse momento em que a democracia moderna se tornou possível ou por oposições de forças e forças legítimas, o que a gente convencionou chamar de esquerda e direita, mas também pela circulação da informação, porque esse foi o diferencial da Revolução Francesa e a gente se acostumou a associar a democracia a isso, a liberdade da circulação de informação. Mas, ao longo desses dois séculos, essa informação foi mediada por locais de enunciação da informação, mas nas últimas décadas a gente abriu mão disso. Então, a gente está exposto a informações que não passam por esse processo. E é interessante, quando a tecnologia da informação surge, ela nos anuncia a uma utopia. Primeiro, a utopia de que a gente trabalharia menos. E isso não se confirmou, acho que todo mundo aqui vive um pouco isso. Mas a outra utopia, e essa foi muito anunciada, é de que a gente viveria num mundo da liberdade da informação e do pensamento. E talvez a gente viva um pouco isso, mas a gente está colhendo os frutos amargos dessa liberdade. Então, talvez essa utopia tenha se transformado numa distopia. eu fico pensando hoje em dia, a gente vive numa sociedade em que um ser humano, que é o Mark Zuckerberg, ele sabe muito mais sobre nós do que nós mesmos. Ele tem dados de saúde, de calor de nós, ou de muitos de nós, ele conhece os nossos desejos, e eu fico imaginando que ele sabe muito mais, mas muito mais mesmo do que a Stasi sabia sobre os cidadãos da Alemanha Oriental, ali naquele momento tão complicado. e, por outro lado, eu olho para a Europa hoje e a gente está vendo a ascensão da extrema-direita. E a gente está vendo a ascensão da extrema-direita pelas mãos do pensamento de jovens. Quem está colocando a extrema-direita no poder são os jovens. Então, eu queria, sei lá, talvez vislumbrar alguma esperança aqui, porque me parece... Aí já disseram que a história se repete, não vou me estender, mas gostaria de ouvi-los sobre isso. Bom, quer ver? Assim, a extrema-direita na Alemanha, eu fiquei impressionado com os dados da Alemanha, mas há outros países, a eleição agora para o Parlamento Europeu, o desempenho da extrema-direita na França, que levou Macron a fazer uma manobra arriscada com a convocação de eleições agora. Isso é uma perspectiva problemática, de fato. mas eu tomaria um cuidado aqui, porque muita gente diz que, por exemplo, Meloni, na Itália, é de direita, mas não é antidemocrática. Há uma discussão aí. Eu talvez tivesse outra interpretação, mas me parece crucial que a gente consiga ouvir esse argumento. Muita gente diz que o cenário na Europa não é o mesmo cenário dos anos 1930. É lógico que não é, mas é perigoso a gente menosprezar o risco de que se avolume um discurso anti-migração, racista, misógino, um discurso de um conservadorismo atroz, que não é um conservadorismo da política dita conservadora, mas um conservadorismo que procura tiranizar a vida íntima e a vida privada. Nós temos reflexos disso bem perceptíveis no Brasil. Então, eu teria a preocupação de olhar que existe um crescimento de um pouco, uma força um pouco saudosista, um pouco retrógrada, um pouco nostálgica em relação a um poder que teria existido no passado, que são características típicas do fascismo e do nazismo. Eu teria essa preocupação, mas teria também a preocupação de ouvir as pessoas que dizem que não há uma restauração do nazismo e do fascismo. Para que a gente não atropele as coisas, para que a gente cultive a virtude necessária de saber escutar. Agora, eu queria também comentar um pouco o que o Chico falou. Um dos perigos que nós temos quando falamos em regulação e regulação terá que ser feita, terá que ser feita, é o perigo de achar quem vai separar a verdade da mentira. Isso não é uma... assim... não é um exagero meu. Se o poder político, se o Estado tiver o departamento que vai resolver o que é verdade e o que é mentira, é muito perigoso. Sabe, é George Orwell e outras distopias desse tipo. É um risco muito grande a ideia de separar a verdade e a mentira. Quer ver uma coisa? Se alguém publica na rede social que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, isso é verdade? Isso resiste a uma verificação empírica? Isso resiste a um fact-checking? Ou não? E como você vai classificar? Ah, mas quando é religião, pode. Mas e o público? O público separa os territórios da religião, da ciência, da política, da arte? Separa direitinho? Um grande amigo meu, mais do que amigo, uma pessoa que eu amei muito, era corintiano e viu no celular que eu mostrei para ele a banda lá do Palácio de Buckingham tocando o hino do Corinthians, que era claramente uma falsificação, mas era uma falsificação com humor, que a ideia era fazer uma coisa engraçada. ele viu aquilo e ele falou uma homenagem justa. Ele achou que fosse verdade. Essa era uma das pessoas mais inteligentes, mais bem informadas que eu conheci na vida. E por um instante ela faz uma confusão do registro. é outra dificuldade. Nós vamos ter alguém para olhar o que é verdade e o que é mentira e nos dizer o que pode e o que não pode ir para as redes sociais? É lógico que não. Mas se nós não vamos fazer isso, o que nós vamos fazer? Um caminho, eu falo isso com o Chico às vezes, é o caminho de fiscalizar métodos e não conteúdos. Foi usado robô? Foi usado impulsionamento? Tem captura de dados não autorizada? Tem? É uma forma de você impedir que sejam usadas ferramentas sem que o público saiba devidamente, mas vai ser muito difícil. eu acho que eu sairia daqui satisfeito se a gente tivesse uma ao fim da noite a noção de que o bicho é muito mais complicado do que parece. Só isso. Aproveitar pegar um bonde no que o Eugênio falou de ser mais complicado. Existe um discurso muito comum que está na boca inclusive de autoridades, de que o que é crime na vida real tem que ser crime na internet. Já fazendo aquela divisão que eu falei que eu não acho que faz muito sentido. Mas é lógico que uma fala dessa nos convoca a concordar, porque claro que é. Agora, o que o Eugênio também falou é verdade. As duas coisas são verdade. E o que ele falou? Quando você diz que o crime é crime em qualquer lugar, você também tem que entender quem vai dizer o que é crime. E qual é o arranjo de regulação que vai permitir com que este ou aquele diga o que é crime sobre esta ou aquela condição. estou querendo chegar em um determinado lugar. Um arranjo que diz que quem diz o que é verdade ou mentira ou o que é crime ou não é é o Estado. E aí eu não estou falando do judiciário necessariamente, eu não estou falando de um... Estou falando do Estado, o Poder Executivo. Um arranjo que passe para o Poder Executivo isso, mesmo que a gente ache importante que o crime seja coibido, não necessariamente está dentro das melhores práticas, por exemplo, do ponto de vista de defesa de direitos humanos e de defesa da liberdade de expressão. Não passa no teste. Se você mostrar para o relator da ONU de liberdade de expressão, ele vai falar que isso aqui pode dar muito problema porque esse governante vai utilizar esse poder não só para tirar o que é crime, mas para tirar o que ele diz que é crime e controlar a informação. Então, o arranjo que você vai colocar em prática para garantir que o que é crime na vida real é crime na internet também faz diferença. Se você coloca um arranjo que funciona mal, você vai criar outros problemas. E aí tem uma série de coisas que podem ser apropriadas, podem ser pensadas. O que o Eugênio propõe é uma proposta, vamos dizer assim, mais procedimental, focada em comportamento. E, de fato, pensando que aquele conteúdo ilícito que vai ser removido, ele é um conteúdo de exceção e que vai ter que ser removido mesmo. Você vai ter que ter algum mecanismo de remoção mesmo, mas isso não é a única coisa. E aí eu queria falar sobre a pergunta do Marco para dialogar com você sobre essa discussão sobre erosão democrática. Eu, particularmente, não gosto, e eu não estou dizendo que você disse isso, mas, particularmente, não gosto das pessoas que dizem, não, fulano foi eleito pelo Facebook, por causa do Facebook, fulano foi eleito por causa do WhatsApp. Dizer isso no Brasil, por exemplo, que o fulano foi eleito por causa de alguma coisa, parece que, assim, nada aconteceu no Brasil nos últimos cinco anos, apareceu essa ferramenta, as pessoas magicamente receberam alguma propaganda e, nossa, boa ideia. Não, as pessoas têm suas vidas, as suas ansiedades, a política é feita disso. A tecnologia facilitou determinados processos. Mas eu não quero regular plataformas para impedir que alguém seja eleito. Eu quero regular plataformas porque eu acho certo, porque uma democracia tem que pegar essas questões e colocar na luz quais são as questões. Essas decisões políticas de como a praça pública vai ser gerenciada. Porque o ambiente que nós temos hoje, nós temos uma série de empresas tomando decisão sobre conteúdo político da maior importância, decisões que serão tomadas, quer a gente queira, quer não, no escuro. Regular essas empresas e dar alguma transparência e alguma accountability ou prestação de contas a essas decisões não é regular com o objetivo de que alguém ganhe ou perca uma eleição. É regular para proteger direitos. Então, é isso. E eu vejo, assim, no mundo todo, essa discussão de erosão democrática, do tipo, nossa, as democracias estão com problema de se defender e aí, quando a gente fala a extrema, não sei o quê, o meu ponto é defender do quê? Defender de que é contra a democracia, de quem não quer mas que tenha eleição, de quem quer que a Constituição seja rasgada. Enfim, eu não estou aí nem discutindo os lados, estou discutindo quem está querendo quebrar as regras do jogo. O ponto de quando a gente discute a erosão democrática e que me instiga é muita gente que diz que isso também se deve que as democracias estão com dificuldade de entregar o que elas prometeram, do ponto de vista de justiça social, do ponto de vista de direitos das pessoas, do ponto de vista das ansiedades econômicas que elas têm com questões como, por exemplo, a inteligência artificial. Estou falando do mundo todo, então, cada país é um país, mas o ponto é tem a tecnologia que a gente vai ter que regular e a gente vai ter que saber o que vai fazer? Sim, mas não quer dizer que a boa política tem que nos apresentar bons caminhos para a gente votar neles. E aí, cada um pensa aí com a sua própria cabeça se os caminhos apresentados aqui, lá fora, ao redor do mundo são bons o suficiente para convencer as pessoas ou não. Vai ser regulando a tecnologia que a gente vai aparecer com esses resultados? Não necessariamente, mas isso não quer dizer que a gente não tem que regular, acho que a gente tem. Eu queria aproveitar, acho que o Buti trouxe a questão do iluminismo, acho que nós sempre nos reconhecemos muito como herdeiros do iluminismo, especialmente aqui, neste contexto, falando de dentro de uma escola, de um espaço escolar, enfim. E acho que a nossa primeira reação é tentar responder ao negacionismo, à disseminação de boatos, de fake news, etc., numa perspectiva iluminista, na perspectiva do campo da informação, do fact-checking, de repor a verdade, de mostrar para as pessoas por A mais B que aquelas informações são mentirosas ou são muito parciais, enfim, estão comprometidas. Mas você próprio, Buti, colocou que, na medida em que a verdade factual deixa de ser considerada, há um impedimento para que a informação chegue, de fato. Então, essa perspectiva iluminista do esclarecimento, ela já não funciona mais. Alguns teóricos falam isso desde o início do século XX, para pensar o Adorno, para pensar a questão da psicologia de massas, o fascismo, enfim, acho que esse debate também não é exatamente novo, é sobre uma certa, não sei se falência do iluminismo, sobre as limitações, as próprias contradições do iluminismo, enfim. mas eu queria trazer um pouco a discussão para esse campo, porque eu tenho a impressão de que quando a gente fala da regulação, por exemplo, a gente está falando muito da emissão e da circulação, mas a gente está falando um pouco da recepção. E eu gostaria de ouvi-los em relação à recepção. Como trazer isso para o debate? Como pensar no sentido público mais amplo que repor a verdade histórica não vai funcionar? Não adianta a gente ficar levantando a bandeira, é claro que isso é parte também do nosso compromisso público, me coloco aqui no lugar de professor, mas isso tem sido insuficiente. Enfim, então gostaria de ouvi-los um pouco, se vocês têm hipóteses, impressões, considerações de como pensar nisso no debate público mais amplo e garantir a construção de uma democracia que passe também por essa criticidade, enfim, por outras formas de nos relacionarmos com essa circulação de informações. Muito bom. Sabe, esse é o debate que me parece mais vital. Eu não gosto quando alguém fala assim, vamos resolver esse problema na prática, eu quero ver na prática o que você vai fazer. A gente não precisa se precipitar na prática, sobretudo numa escola. Entender a raiz das ideias, a origem de certas escuridões, é muito mais vital, como eu disse, do que, vamos fazer uma lei, a Alemanha, a Alemanha tem uma coisa que funciona, a França teve antítese, teve uma, não é uma antítese, teve um sistema de proteção contra a desinformação que funcionou, que envolvia educação, a Unesco tem programas de educação mediática que tem dado bons resultados, o próprio Santa Cruz vem fazendo, desenvolvendo iniciativas, conversando com polos especializados, e dá certo, tem, mas, sabe, o problema do iluminismo é um grande tema que a gente deveria olhar com atenção e você tem toda razão, essa discussão não é de hoje, vem da dialética do esclarecimento, que é a dialética do iluminismo, vem de tantos outros que observaram, a própria Primeira Guerra tem um retrato que eu gosto muito, que eu uso com os meus alunos, porque são dois soldados e um burro, um burro de carga, um animal, um equino, um burro, usando máscara contra gás, e aquilo, a máscara iguala os seres vivos, e é difícil ver ali quem pensa e quem não pensa, e o que é a razão, o que é isso que imaginamos que nos diferencia do resto e tal. e sem dúvida há um mal-estar que vem de antes, porque toda aquela explosão do conhecimento e tudo volta à Primeira Guerra, ela teria gerado não o desenvolvimento das forças produtivas, mas o desenvolvimento de forças destrutivas, o apocalipse, e vem a bomba atômica, vem o holocausto, vem o que nós estamos vendo aí, como se pode matar gente desse jeito, o que é isso? E isso tem a ver com essa loucura que teria se destampado. Para trazer a questão para a era digital, eu queria fazer duas passagens sem ser rebarbativo, mas duas passagens pequenas. É interessante que o iluminismo se afirma como um discurso da razão no texto escrito, que eram os veículos disponíveis, os pequenos jornais, os artigos de fundo, um público letrado, muito restrito, mas que era o público que resolvia as coisas. Não havia democracia na Revolução Francesa, na Revolução Americana, existia um espírito liberal, mas não democracia. Depois, nós temos uma passagem para os meios de comunicação de massa, os ditos meios de comunicação de massa, em que o artigo escrito com os elementos da razão, com a articulação dos argumentos, ele passa para o segundo plano, ele vira um acessório. E aquilo que era acessório no jornalzinho impresso, que era o folhetim, que era o desenho, vira o primeiro vagão, vira a locomotiva dos meios de massa, que passam a ser meios de divertimento, e nas horas vagas, passa lá um telejornal que também precisa ter uma linguagem que emocione, que sensibilize, que seduza, que apavore, explorando medo, desejo, ódio, raiva, para ter alguma aderência com o público. Então, ali já acontece algo como a razão perdendo o pé. Na era digital, isso foi ainda mais aprofundado. Então, hoje, um meme faz uma pessoa tomar uma decisão em dois, três segundos e vira uma visão de mundo, porque emocionou, porque o espaço do pensamento fica muito reduzido. Eu não quero desenhar o fim do mundo aqui, não é isso. Mas a gente tem que observar esse passo. fica muito reduzido. Então, os psicanalistas, eu estava... O Roberto Melo veio aqui, eu não sei se ele... Ah, está ali com o filho que é psicanalista. Os psicanalistas vão falar do simbólico e do imaginário. Nós vivemos uma grande expansão do imaginário e uma perda do registro simbólico, que é feito com a palavra, com a linguagem, num sentido de... Enfim, teria muito para se falar aí, mas num sentido que permite ordenamento e permite encadeamento de raciocínio. Nós somos, estamos virando uma sociedade pulsional. e isso é... Então, quando a gente fala de desinformação, não tem muito a ver com a tecnologia, com uma coisa que foi inventada anteontem. Tem a ver, para usar o termo mal-estar na civilização, que foi apontado antes e que se aprofunda agora. Por isso, o desafio é muito grande. E, de novo, tudo que eu gostaria de comunicar é que o desafio é muito grande. Nisso, você falou da recepção, que eu fiquei com vontade de comentar, também usando um exemplo, o exemplo mais famoso de um meme de desinformação do Brasil. Ele envolve uma mamadeira. Não vou precisar falar qual mamadeira que é. meu doutorado foi sobre eleição, regulação eleitoral e internet, e eu estava escrevendo ele durante a eleição de 18. Então, eu estava vivendo essa dúvida, o que será que virou essa eleição? Eu gosto muito de eleição, inclusive, então eu estava com muita curiosidade. E essa dúvida sobre o que aconteceu, ou, por exemplo, o que aconteceu nessa situação, me levou a questionar e a produzir muitos projetos, no próprio Internet Lab, projetos para investigar essa história da recepção. Como é que as pessoas recebem um meme? E o que a gente concluiu, não em relação a esse exemplo, mas em relação à recepção de uma forma geral, é que, nesse caso, ou nesses casos, você não tem como dizer que a pessoa mudou o comportamento eleitoral porque ela recebeu aquele meme e acreditou nele e, por causa disso, ela foi lá e apertou não sei o que na urna. Porque existe uma miríade de possibilidades, do tipo, a pessoa pode ter recebido e falado assim, hahaha, bem que poderia ser verdade, mas não é, mas bem que poderia ser. Ou ainda, nossa, adorei esse meme, vou zoar o meu amigo de esquerda, e manda. Ou ainda, nossa, será que isso é verdade? Tem muitos comportamentos possíveis aí. E, no limite, não depende só de qual é o meme, mas depende de quem mandou, de que grupo que a pessoa recebeu, de como é que a pessoa estava preparada ou não para receber, interagir com aquilo, e considerando que aquela pessoa tem agência sobre a própria vida. As pessoas não são, eu não acredito que sejam, simplesmente desprovidas de autonomia, mas elas têm uma série de ansiedades que elas priorizam em relação a outras. Então, tentando tornar a história mais sucinta, será que foi porque as pessoas foram enganadas por aquele meme, ou será que é porque aquele meme fazia parte de um discurso mais amplo que estava chegando nas pessoas, estava reverberando nas pessoas por algum motivo, e que foi competentemente disseminado por vias lícitas ou ilícitas a ver. E aí, talvez, para discutir essa questão da autonomia, a questão da educação apareça de forma muito relevante. Genuária está ali, não posso não citar que nós temos que ter política pública para discutir educação midiática, porque e política pública de Estado, não é política pública pensada para resolver um curto prazo do amanhã, achando que o efeito vai ser amanhã, mas precisa. E aí, colocando no centro a cidadania, e não só a lógica de você aprender a usar para se empregar na vida, lógico que você vai precisar se empregar, mas você precisa saber usar para ser cidadão. E eu diria um outro ponto, que é a discussão de proteção de dados. Proteção de dados pessoais, para muita gente aqui, talvez seja um treinamento chato, que alguém teve que dar para vocês, ou alguém teve que dar. Aprenda LGPD, porque você tem que respeitar a LGPD. Enfim, é isso também, mas a lógica de uma lei de proteção de dados, ou de regulações de proteção de dados, é que você tem que regular o poder de saber sobre você. A gente tem que regular o poder de quem sabe sobre nós, porque saber sobre a gente confere a quem sabe um poder sobre nós. Se eu conheço o meu irmão, eu consigo convencer mais o meu irmão a ir almoçar comigo no sábado, do que uma pessoa que eu não conheço. Por quê? Porque eu sei do que ele gosta, sei que horas que ele sai, eu sei, enfim, vários pontos de dados pessoais. Esse poder tem que ser tutelado também, porque, não estou dizendo que imediatamente eu conseguiria manipulá-lo, mas nitidamente eu conseguiria fazer uma sugestão que ele estaria mais suscetível a aceitar. Então, para conectar com a questão iluminista, do iluminismo, se a autonomia para tomar decisões é um valor que democracias tem que proteger, a gente também tem que estar preocupado com essa capacidade que se tem de manipulação. Lembrando que, assim, essas ferramentas funcionam com base em dados hoje, enfim, também pode ser bom. Políticas públicas podem ser feitas com bases em dados pessoais, e isso é excelente, isso é importante, economizar dinheiro do nosso, do contribuinte para, enfim, realmente ajudar quem precisa. enfim, é óbvio que dá para usar de uma forma interessante, desde que a gente tenha as limitações e as proteções para o mau uso. Estamos com a tarefa feita? Não diria que estamos, mas eu acho que, por exemplo, regular o direcionamento de propaganda política com base em dados pessoais é uma agenda bem iluminista, de alguma forma. Olha só, várias perguntas aqui interessantes, a gente está tentando agrupar algumas. Interessante que vocês falam na necessidade da regulação, mas o desafio é gigante, gigantesco, e quando a gente fala em regulação, a gente está falando em política, no fundo. Só que a regulação é o interesse, é a ação política sobre o mercado. E aí algumas perguntas que chegam aqui tratam do mercado, pensando o mercado como as big techs. Eu vou ler duas, elas talvez toquem esse ponto aí. A saída para a realidade de monopólio dos grandes grupos de comunicação na internet, pelo menos na era dos grandes conglomerados offline, havia a regulação da concorrência. Aí uma outra. É possível falar de democracia quando essas tecnologias que influenciam os resultados são controladas por essas cinco empresas? sediadas na costa oeste dos Estados Unidos, com uma clara pressão por resultados financeiros? Enfim, há um interesse do público por esse impasse. Você começa? Pode ser. Até porque eu não preciso dar a última palavra. Como se eu fosse não. o debate da regulação, ele está na ordem do dia, não só no Brasil. Aliás, está muito pouco no Brasil. Mas nos Estados Unidos é bem difícil. E na União Europeia é presente, e em vários países da Europa é presente. E aqui existe um complicador, que é o fato de que essas tecnologias avançam em uma velocidade muito maior do que a adaptação própria do direito. E depois, quer dizer, sempre há uma distância entre a realidade e o direito, mas a aceleração é hoje muito, muito maior. maior. Então, isso é um desafio a mais. Depois, um problema de concentração de capital, de poder e de tecnologia. Também num grau que nós não tínhamos visto antes. A gente precisa lembrar que uma Big Tech sozinha pode ter um valor de mercado de 3 trilhões de dólares. é muito, é um valor que nunca tinha sido alcançado antes por uma empresa. As empresas de tecnologia, essas Big Tech juntas, podem fazer um valor de 10 trilhões, dependendo as três que você escolhe para ou quatro ou cinco, dentro delas, a gente tem um nível de pesquisa sobre inteligência artificial, por exemplo, que o Estado mal consegue enxergar, o que também dificulta qualquer exercício de tentativa de regulação. Então, essa pergunta vai nos levar para a seguinte direção. Se existe uma regulação aí, nós não vamos estar sufocando a livre iniciativa, por exemplo, ou, uma coisa que eu escuto muito, se a gente vai ter regulação das redes sociais, isso não vai trazer embutido uma forma de censura e vai ser antidemocrática, são duas construções legítimas, mas que as duas nos levam para equívocos. Pode parecer arrogante o que eu estou falando, mas eu quero exemplificar só com a questão da censura. A regulação dos meios de comunicação antes da internet nunca produziu censura, estou falando regulação em país democrático. Pelo contrário, onde existe uma boa regulação, as chances da censura são muito menores. Isso já foi historicamente provado, exaustivamente provado, no Reino Unido, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, onde há uma regulação forte, impedindo concentração de propriedade, monopólio, oligopólio, a chance de censura estatal ou censura governamental ou censura privada é muito mais baixa do que os lugares que não regularam. O mercado não é um ente de natureza, o mercado é uma construção, construção da cultura e construção do direito. O mercado é um lugar artificial, por assim dizer, locos artificiais, os juristas falam. Não é um estado de natureza. E qualquer setor do mercado. Não há dúvida de que regular é necessário. E eu falo os dois argumentos, isso vai sufocar a livre iniciativa e o outro, isso vai trazer censura. Eles não resistem a um exame minimamente detido. Uma observação ainda que eu faria é que se diz muito, também para a gente enxergar o tamanho do bicho. Se diz muito que inteligência artificial não é inteligência e sequer é artificial. ela é uma inteligência construída por um ser humano programador que faz reproduções de certas lógicas, ela não inventa uma... E depois ela é gerada pela inteligência humana, ela não é gerada por uma máquina que estaria autonomizada. Isso pode ser verdade, mas eu admito isso para fins de argumento, não para dizer que eu esteja de acordo com isso porque tem problemas, mas eu posso admitir isso aí. Mas mesmo que eu admita isso, eu preciso admitir ao mesmo tempo que nós estamos lidando com algo muito diferente. E vou dar um exemplo pequeno. Aqui eu dizia da razão que nos diferenciaria dos outros seres, a inteligência ou a razão, é melhor, o espírito, o senso estético, o senso ético, o cálculo também, a responsabilidade com os demais, somos seres de linguagem. E o que está acontecendo é que uma máquina também é ser de linguagem, ela fala com a gente, fala contra argumenta, pergunta por que não, responde coisas que se aplicam à vida afetiva das pessoas. Ora, a máquina é um ser de linguagem, isso é um tremendo problema filosófico, não é uma banalidade, essa inteligência, não é uma banalidade, não é uma trivialidade, é algo maior, e a gente precisa olhar a energia nuclear, é algo maior, ela pode fazer usina que gera energia elétrica e tudo mais, e pode fazer bomba atômica, a inteligência artificial é a mesma coisa, e não é sem razão a preocupação das pessoas sobre isso. A discussão poder econômico contra a democracia, ela é bem antiga, desde que a gente começou a achar que tem democracia, é um problema ter gente que tem muito dinheiro ou controla e controla uma campanha e consegue influenciar o poder econômico influenciando uma campanha ou ainda influenciar os meios de comunicação. Então, eu acho que a pergunta parte do pressuposto razoável. Poxa, são pouquíssimas empresas, e aí? E as democracias, o que elas vão fazer com isso? Mas eu acho que a questão também gera umas coisas meio paradoxais do caminho. Primeira coisa, vamos então regular as empresas para ter um padrão na detecção de conteúdo violento, para ter um padrão nas regras, para que elas cumpram isso, e na analogia que eu fiz, instalem o melhor filtro na chaminé, para não poluir. Isso gera custo. Vai ser toda empresa que vai conseguir fazer? Não necessariamente. Eventualmente, uma regulação como essa vai aumentar a barreira de entrada de quem quiser oferecer o mesmo serviço. Então, pode ser que regular concentre o poder, torne mais difícil e mais custoso. Isso é um problema. Pode ser que sim, pode ser que não, mas isso é plausível, imaginar. Segunda coisa, nos Estados Unidos a mesma coisa se falava, essas grandes empresas e tudo mais, tem que regular, o discurso de regulação lá é forte, a esquerda e a direita, mas, obviamente, em pontos diferentes, mas ambas se concordam que tem que regular de alguma forma. A única regulação que os Estados Unidos conseguiram produzir foi o banimento da única plataforma que disputava o mercado com as outras. Estou dizendo que foi totalmente injusto, não estou entrando no mérito, não, eu particularmente não me convenço pelos motivos do banimento do TikTok nos Estados Unidos. Acho que, no limite, é interesse geopolítico mesmo maquiado de outras desculpas, na minha opinião. Porém, o que a solução conseguiu produzir foi pegar o único que estava disputando, que não era americano, e tirar do jogo. Essa é a solução? Como é que isso se conecta com a discussão de concorrência? E aí, talvez o outro lado dessa discussão é, mas, então, como é que faz? Eu acho que tem dois problemas a serem superados aí, com base nas experiências de regulação recente. O primeiro problema tem, porque, essas empresas não vão ser divididas, partidas ao meio aqui no Brasil. Elas vão ser divididas onde elas estão sediadas. E existem uma série de processos, por exemplo, nos Estados Unidos, tentando dividir essas empresas. Dizendo assim, olha, o Google tem que dividir, uma parte vai fazer o Gmail e outra parte vai fazer a busca, por exemplo. Qual que é o problema desses processos? Toda essa regulação pró-concorrência, de defesa da concorrência, foi baseada em um dano ao consumidor, principalmente aferido pelo preço do produto. Do tipo, quando tem mais concentração, tem menos gente vendendo, e aí sobe o preço para o consumidor e aí ele está sendo lesado, de alguma forma. Então, toda a regulação foi pensada, especialmente nos Estados Unidos, foi pensada dessa forma. Só que, nesse ponto, a gente não está falando que essas empresas estão encarecendo produtos. Em muitas situações, elas estão barateando produtos, porque elas cortam, elas verticalizam o seu poder e aí conseguem, enfim, ganhar uma eficiência enorme para você comprar um produto e chegar no dia seguinte na sua casa, super barato. E aí, qual é a racionalidade? O que a gente vai proteger? A subida do preço, que não dá mais, ou outra coisa? Fazer esse argumento não é fácil, tem sido difícil. As autoridades de concorrência têm tido muita dificuldade de levar isso nos Estados Unidos. E a outra coisa que eu queria levantar é a Europa foi para um outro caminho, que é dizer, olha, eu vou regular quem exerce, vamos dizer assim, um poder que eles chamam lá do gatekeeper, do porteiro, do intermediário, que é, olha, se só tem duas lojas de aplicativo que você pode baixar um aplicativo, a loja decidir se um aplicativo pode ser baixado ou não é muito importante e ela pode efetivamente exercer esse poder para excluir gente do mercado. Então, tem que regular as lojas de aplicativo, por exemplo. Você tenta achar onde está esse poder de exercer um controle, de uma intermediação, regula esse poder especificamente, que foi uma abordagem que a Europa adotou. Enfim, ou seja, até que tem formas de pensar em combater esse poder, mas também é outro caminho sinuoso e que a gente tem que se preocupar também de não gerar outros problemas. Bom, chegaram muitas perguntas aqui, infelizmente, a gente vai se encaminhando para o fim da nossa conversa, então, a gente selecionou duas últimas perguntas que, e aí gostaria de pedir também a vocês que fizessem uma consideração final, duas perguntas que tratam de perspectivas de futuro, de um olhar para o futuro. Então, uma delas diz o seguinte, em 2016, o professor Ashir Mbembe proclamou que os empreendedores políticos de maior sucesso serão aqueles que falarem de maneira convincente aos perdedores, aos homens e mulheres destruídos pela globalização e pelas suas identidades arruinadas. Vocês consideram que ele acertou em sua previsão? Se sim, qual o papel da escola em ajudar a juventude a sobreviver e, melhor, resistir aos desvios de realidade trazidos por estes discursos? E uma outra pergunta que toca na questão, enfim, vou ler a pergunta que chegou, é possível pensar um futuro menos atravessado pelas telas, redes e aplicativos? É possível pensarmos em qualquer futuro esperançoso das redes sociais que envolva a manutenção dos algoritmos? Bom, gente, eu faço as considerações finais agradecendo, cumprimentando vocês por estarem aqui e agradecendo a escola e saudando o interesse em debater esse tipo de questão, que é a árida, que é aparentemente impossível da gente abraçar como um todo e que envolve, antes de tudo, uma consciência que nós podemos ter de atuar nas esferas que nós podemos tocar. Eu acho que isso faz muita diferença e uma escola pode fazer isso. Não é a solução, não é a superação do que está posto, mas se conseguirmos atuar nas esferas com as quais temos convivência ou nas quais temos um lugar, já é uma enormidade. E isso tem a ver com saber escutar, tem a ver com procurar estabelecer ponte de diálogo, procurar contemplar a diversidade e, enfim, o que nós estamos fazendo. Isso é o que eu deixo de consideração final, como um voto que eu acho que vale a pena enfrentar isso, que vale a pena se dedicar sobre isso e que a democracia produzirá as saídas necessárias. As eleições estão mostrando em toda parte que há um crescimento da extrema direita, mas que a democracia sobrevive e, em alguns casos, sobrevive bem. A democracia tem condições de achar uma solução para isso. Sobre os perdedores da globalização, ou seja, a necessidade de haver uma comunicação com os perdedores da globalização, isso tem sido muito lembrado. O discurso do Donald Trump, embora eu não queira personalizar, não queira fulanizar, mas o discurso do Donald Trump, em determinado momento, ele se destacou por isso. Ele tinha uma mensagem para as pessoas, para as multidões que se viam excluídas, passadas para trás. e soube fazer uma conexão com o ressentimento do que alguns pesquisadores já identificaram como precariado, outros pesquisadores como... A ideia do precariado é muito boa. Ou seja, alguma vantagem com isso ele levou. De alguma maneira, a política estava posta como uma conversa entre doutores e as pessoas que não conseguiam participar daquilo por arrogância dos agentes políticos, de alguma maneira, canalizam uma vingança agora. De tal forma que é possível que sim, quem tinha uma mensagem para os perdedores da globalização, colheu alguns dividendos e tudo. Mas eu não resumiria a questão a isso, sabe? Acho um bom ponto, acho que temos que olhar, mas não resumiria a questão a isso. Mas eu já falei muito, agradeço muito a paciência de vocês, espero ter contribuído de alguma forma e fica aqui meu agradecimento, muito obrigado. Obrigado. se essa discussão da fala do Mbembe sobre falar aos perdedores, acho que acertou. Concordo com o Eugênio. Tem muito mais coisa aí, lógico, mas eu não discordaria, nem um pouco, acho que isso se conecta com o que eu falei anteriormente, sobre essa pergunta que temos que fazer para nós mesmos, do tipo, as alternativas políticas colocadas na mesa são boas o suficiente para convencer as pessoas de que outros caminhos são possíveis ou a gente vai dizer que a culpa é da tecnologia, que as pessoas não estão pensando direito, entre aspas. Eu não sei, eu acho que a insatisfação com as democracias também é uma insatisfação com essa incapacidade de produzir algo que se conecte com essas ansiedades das pessoas. Não tenho solução para isso, mas eu acho que faz parte da discussão. Ah, e aí o futuro, será menos atravessado por telas? Bom, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que nada é dado, nada é natural. As coisas, a gente pode lutar contra as coisas, ou moldar e tentar agir, pelo menos, sobre o que está no nosso âmbito. Então, discutir, por exemplo, qual é a idade para se usar a rede social, por exemplo, dentro de casa, é uma discussão que está à mão de todos nós. E aí, para o bem e para o mal, usar para expandir as potencialidades da pessoa ou usar para acabar com as potencialidades da pessoa. Acho que... Então, se você perguntar o futuro será atravessado por telas, eu acho que, de um ponto de vista, pode não ser, mas eu queria fazer também outro comentário sobre o futuro e as telas, que é, não vamos desprezar de que, no nosso tempo, a riqueza que a gente precisa para distribuir, ela está na tecnologia. E, se a gente também ignora isso, ou não se planeja para isso, a gente não vai participar dessa riqueza no futuro. O que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil vai ser um país que vai só consumir inteligência artificial dos outros? A gente vai entrar, vai participar dessa festa? Como? E aí, a discussão conecta com a escola, porque, assim, quem vai estar pensando nisso vão ser as pessoas que a escola vai estar formando também, as escolas. A gente vai participar desse debate consumindo a inteligência artificial que vem por aí? Ou, ainda, citar uma coisa sobre inteligência artificial que eu acho que é superinteressante e que nos coloca como brasileiros para discutir o assunto. Inteligência artificial saiu no globo de ontem. Se a gente segue o caminho de desenvolver, ela vai usar uma energia que a gente nem consegue produzir. É muita energia para produzir, treinar esses modelos e operar esses modelos. o Brasil talvez possa apontar do ponto de vista de energia limpa um caminho e juntando um monte de discussão na mesma coisa. Energia limpa, futuro, clima. Será que a gente tem alguma proposta a fazer sobre isso? Então, quando eu falo de futuro, eu acho legal a gente falar que pode não ser um futuro de todo mundo viciado em rede social. Mas também vamos lembrar que precisa participar desse processo. E aí, a última mensagem que eu queria passar antes de me despedir é sobre a discussão regulatória e quanto a gente deposita nela as nossas esperanças. Acho que, com base na discussão sobre o futuro, acho que tem a ver. Eu não acho que dá para depositar no direito todas as nossas esperanças. Inclusive, acho que quanto mais a gente faz isso agora, a gente sobrecarrega o direito. Quando eu digo direito, eu digo os tribunais, eu digo o tribunal, eu digo a corte eleitoral. Não vai ser o TSE que vai resolver todos os problemas de uma eleição no Brasil. A sociedade tem que estar resolvendo junto. Porque, se também a gente coloca a sociedade nessa situação, necessariamente a gente se complica, eu acho. Eu estou passando essa mensagem porque eu acho que, o que está acontecendo no Brasil hoje do ponto de vista de discussão sobre censura em redes sociais, por exemplo, essa situação só acontece porque a gente depositou demais no direito que a gente não tinha outros instrumentos. A sociedade precisa criar esses outros instrumentos. Inclusive, fazer, criar mecanismos que perdurem no tempo, que não sejam de exceção, mesmo que a exceção seja importante. não estou passando nenhuma mensagem encifrada, estou falando a minha opinião de verdade. Acho que proteger a democracia é importantíssimo, mas proteger a democracia a longo prazo é tão importante quanto. e eu acho que a escola está fazendo isso aqui propondo uma discussão que não seja só na prática, mas que seja também do jeito de pensar, porque eu acho que é isso que fica para o longo prazo. agradeço muito poder estar aqui debater com vocês, estou sempre à disposição e renovo aí a minha felicidade da escola estar podendo discutir isso com toda a comunidade e tudo mais. Uma felicidade estar aqui. Valeu. Queria agradecer a presença de todos e de todas, os nossos palestrantes, Eugênio, Chico, Edu, Chamas, Marco. Queria agradecer a organização da Sandra Medrano, da Carol Gil, que estava aqui, estava com os alunos dos cursos noturnos, ela chegou um pouquinho mais tarde por causa disso e eles tiveram que voltar para a aula, mas um prazer ter esses alunos e eu fiquei com duas mensagens na cabeça aqui, uma do Eugênio e uma do Chico. Primeira, que o bicho é mais complicado do que parece, acho que o Eugênio falou isso em uma das passagens, e a segunda, que o Chico diz que nós temos que atuar, nós temos que participar desse debate e aí fico contente de ter esse público aqui tão importante, presente, a gente sempre fica na dúvida se a gente vai conseguir trazer um público num dia frio, numa semana de final de semestre, mas queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, é sempre um prazer recebê-los por um debate dessa qualidade. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.